Wilson, o que levou a Pure Storage a ter esse banco de dados como serviços, a entrar mais nesse mercado de Kubernetes e containers? Bom, esse fenômeno para a gente é baseado em duas coisas. Uma é a questão de mercado mesmo. A gente vê hoje a maioria das empresas desenvolvendo aplicações baseadas em containers. E a gente vê a maioria das empresas que usam containers usando Kubernetes como ferramenta de gestão, de orquestração. E há um ano atrás, que é o segundo fator, a Pure comprou a que era líder de mercado na parte de automatização, gestão, orquestração de ambiente Kubernetes, que se chamava Portworks. Então, nesse um ano em que a Portworks pertence, quer dizer, a parte da Pure Storage, a gente fez bastante coisa. A gente integrou Portworks, claro, no ambiente tradicional de storage da Pure. A gente integrou Portworks na ferramenta de gestão integrada do ambiente, que a gente chama de Pure One. E agora a gente fez um anúncio importante, que é como uma evolução dessa questão da gestão do ambiente de Kubernetes, que é o Portworks Data Services, PDS, que a gente chama, PDS. E o que a gente agrega? Agrega uma funcionalidade nessa gestão do ambiente Kubernetes, que é muito parecida com essa service, de modo geral, como serviço. Então, por exemplo, a gente pode fazer um típico processo de implementação de um ambiente de desenvolvimento. Quase sempre nesse mundo aberto, de código aberto, você vai fazer streaming, você tem um serviço especializado em streaming. Você vai fazer, sei lá, um banco de dados tradicional, você tem um serviço, um banco de dados especializado naquilo. Então, o gestor desse ambiente, ele tinha que manualmente agregar cada um desses serviços e controlar e administrar cada um desses serviços. Então, o Portworks DS é uma experiência de agregar tudo isso em uma maneira muito fácil, tudo baseado em menus, como é tudo código aberto, a gente tem as últimas implementações na última versão, e é tudo muito fácil, muito simples. Como é a filosofia, tem sido a filosofia da Pure, simplificar tudo. Então, esse lançamento, na verdade, ele simplifica e traz uma facilidade as a service nesse ambiente de administração de Kubernetes. E a filosofia da gente, como somos uma empresa independente, é não estar atachado a uma marca específica. Então, imagina, um menu de banco de dados, você pode ter ali desde MongoDB até MySQL, várias marcas que aparecem no menu, e isso dá muita liberdade para quem está operando esse ambiente. Então, essa é assim a filosofia desse lançamento, Ana. Quando que chega para o usuário brasileiro, já está disponível, qual é a estratégia de vocês, não só para o Brasil, mas como você trata da América Latina, para esse produto? Porque a gente entende que o Kubernetes com o tênis acaba ficando muito com o seu código aberto, e quando vê esse seu código aberto, a gente tem alguns fornecedores que têm esse caminho mais direcionado. como é que vocês vão atuar para ganhar a fatia de mercado aqui no Brasil? A data de liberação ainda não está definida, mas é nos próximos meses. O produto já está em beta, já está sendo testado, e a gente só não quer liberar enquanto não tiver tudo redondinho. Então, a gente fez esse anúncio para preparar o mercado. Como é 100% software, é muito fácil a implementação. Então, a gente sempre faz simultânea entre Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Então, no minuto que tiver GA nos Estados Unidos, vai estar GA também para a América Latina, e vai ser tudo simultâneo. O nosso pessoal já está treinado, a gente tem parceiros, alguns deles são mais especializados nesse segmento de apoio a desenvolvimento. Então, eles já estão cuidando de treinar os seus vendedores e técnicos também. O ecossistema vai estar preparado quando a gente chegar com a solução já em GA. Vocês estão fazendo piloto desse produto? A gente tem alguns clientes ajudando a eliminar bugs, como é o processo normal de beta, mas não na América Latina. Por enquanto, é só nos Estados Unidos. Além desse produto, desse banco de dados como serviço, para simplificar, vocês também anunciaram a plataforma Fusion. O que é essa plataforma e o que ela muda no modelo de negócio da Pure Storage? O Pure Fusion, Ana, ele é a evolução da storage. Da mesma forma que a Pure acabou de fazer 12 anos de vida. Acabou de entrar nos anos de adolescência, nos teenager years, como falam nos Estados Unidos. Ela já está entrando no 13º ano. Então, nesses 12 anos, ela levou mais ou menos 9 anos para chegar a 1 bilhão de dólares de faturamento. E depois vai levar agora, no final desse ano, a nossa previsão é chegar a 2 bilhões de dólares em faturamento nesse período de 3 anos só. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, quando a gente lançou naquela época, a revolução do mercado de storage, que era mover tudo que era disco mecânico para flash, da mesma maneira que o consumidor usava equipamentos grandes, gigantes, super difíceis de operar, passaram a usar um iPhone, um Android, que você não precisa nem do manual, a gente fez a mesma coisa no data center. Simplificou o storage usando o flash, que era uma mídia completamente nova, tudo baseado em software, e a gente revolucionou essa indústria. O que acontece é que, nesse período todo, alguns clientes, quer dizer, a maioria dos clientes, eles começaram a implementar vários equipamentos da Pure. Então, você tem um equipamento, você tem alguns clientes nossos que têm literalmente centenas de equipamentos. E para você gestionar esse ambiente, administrar esse ambiente, estava faltando aquele elemento de nuvem, de cloud. Qual é aquela simplicidade que todo mundo fala? Olha, eu escolho como um serviço, eu uso um menu, eu aumento, diminuo, dependendo da demanda. Então, a gente está trazendo tudo isso com o Pure Fusion para dentro do ambiente Pure. Então, a gente passa a dar ao cliente a possibilidade de ele enxergar todo o ambiente dele como se fosse uma coisa invisível, como se fosse um serviço de storage muito parecido com a experiência da nuvem dentro da empresa e administrando os sistemas desse cliente. Então, a gente meio que faz o storage desaparecer. Ele tem muitas funcionalidades técnicas, por exemplo, se um equipamento, ele detecta que um equipamento está ficando sobrecarregado, ele automaticamente, sem intervenção do usuário, ele migra dados por um outro equipamento que ele detecta que está sendo subutilizado, por exemplo. E isso não tem impacto na aplicação, na performance, não tem nenhuma intervenção humana e você só define os parâmetros do que você quer fazer ou não quer fazer e esse sistema, a Pure Fusion, automatiza esse processo todo. Então, é uma evolução nesse conceito que a gente sempre usou de ver storage como um serviço. A gente acha que storage, de modo geral, tem que ser simples, tem que ser sofisticada por trás, mas quase invisível para o cliente. E esse modelo a gente usou para desenvolver o Pure Fusion. Quando que fica disponível no mercado? Da mesma forma que o Portworks, Ana, a gente está agora finalizando os últimos testes em beta e a gente acredita já que para o começo do ano ele já vai estar disponível e também vai ser simultâneo. Como tudo que a gente faz é não disruptivo, isso simplesmente vai ser uma atualização do código em que o equipamento, as aplicações, o sistema operacional não para. O cliente continua usando o equipamento. Normalmente, a gente faz tudo a quente. Não tem nenhuma disrupção, nenhuma paralisação no data center. Você colocou muito bem de storage como serviço. E a gente está percebendo, principalmente aqui no Brasil, os ataques cibernéticos se proliferam e uma das empresas brasileiras, uma das maiores varejistas do Brasil atacada, colocou o seguinte, façam backup, cuidem do backup, cuidem dos seus dados. E isso normalmente acaba sendo delegado ao storage. Esse movimento, essa questão dos ataques cibernéticos, está fazendo... E não só essa. A gente teve na Europa a OVH, que teve um incêndio no data center, e milhares de clientes perderam, efetivamente, perderam todos os seus dados. Como é que o storage entende esse movimento? Quer dizer, o storage ganha um papel mais relevante na estratégia da TI? O storage sempre foi um dos três pilares. Na storage como tal, a parte de servidores, o que se comunica com os storages, e a parte de comunicação, que é o fio condutor de tudo isso. Esses três elementos, a gente sempre fala que a parte de servidor já estava mais ou menos resolvida com a questão de virtualização, a parte de comunicações mais ou menos resolvida, assim, quase na totalidade, com fibra, tudo que a gente vê, velocidade, giga, é um assunto que já não era tão, assim, continua sendo, continua avançando, mas não era mais uma preocupação. Storage era o... a ovelha negra, né, no data center. Então, a gente revolucionou esse mercado, e chegou no ponto de virar uma coisa tão transparente, tão fácil de administrar, que às vezes você tem outras equipes administrando esse ambiente de storage, os desenvolvedores, ou não exatamente o pessoal especializado em storage, não é? Especialmente em empresas um pouco menores. e a gente vê com essa questão do ransomware, dos ataques cibernéticos, uma meio que volta às origens, né, aquela história... Uma vez que agora está tudo mais democratizado dentro do data center, como a gente agrega um certo nível de proteção, até física, no equipamento, né? E a... E por sorte, assim, por visão também, a engenharia, né, o que está por trás do produto da Pure, sempre foi muito baseado em software, né? Então, no nosso software, desde 10 anos atrás, a gente já tem características que protegem. A gente tem um... uma espécie de parametrização do equipamento, chamada safe mode, que impede que até o próprio funcionário do data center apague ou modifique dados se aquele parâmetro estiver ativo. Então, alguém que normalmente é uma autoridade dentro do data center, em contato com o suporte da Pure, ou seja, duas mãos, que nem, sabe, quando você vai lançar um míssel atômico, tem que ser um ao mesmo tempo do que o outro, aquilo tem que acontecer simultaneamente para liberar o acesso para aquela informação. Então, a gente, como você falou, fisicamente até, todo mundo fala de ransomware e tudo, mas a gente teve um caso agora em um dos países da América Latina, na Colômbia, em que houve uma manifestação e os manifestantes entraram no prédio, um cliente nosso tinha o data center naquele prédio, eles começaram a quebrar tudo, chegaram na porta do data center, começaram a bater as câmeras filmando e nessa hora foi acionado esse esquema safe mode, por sorte, não aconteceu nada, acabaram não, assim, derrubando a porta, mas, se houvesse acontecido isso, mesmo que fisicamente eles levassem os sistemas, não ia ter acontecido nada, porque aquela informação estava protegida, backupada e organizada, esse cliente em particular inclusive tinha a nossa ferramenta que migra dados para a nuvem, então ela tinha snapshots nossos num hiperscaler na nuvem, tá, então, assim, o nível de proteção que a gente tem hoje no storage é quase, assim, ou até mais sofisticado do que era o que fornecia as grandes empresas de segurança há três, quatro anos atrás, assim, proteção integral, e tudo isso você junta agora com a Pure One, que é essa ferramenta de gestão que a gente tem, e ela, inclusive, do ponto de vista de administração, mostra para o administrador do data center quais sistemas estão protegidos, quais estão debaixo dessa parametrização de safe mode, quais não estão, porque o backup, Ana, é a parte fácil, o mais difícil é o restore, sabe, backup A é fácil, mas na hora do apuro, na hora que está todo mundo desesperado, o cara que tem a chave do backup ou sabe onde está ou que critério foi usado, é o primeiro que não está disponível, então, tem que ser uma coisa bem transparente, bem automática, a gente recomenda muito usar replicação, os nossos equipamentos fazem replicação sem custo adicional, é simplesmente se você tem dois equipamentos puros, é pior, um conversa com o outro, e tudo isso vai somando, que nem desastre de avião, nunca é uma coisa só, é sempre uma soma de várias coisas, mas é uma excelente pergunta, a gente está vendo muita atividade com esse assunto agora. Aqui no Brasil tem muitos doentes com essa funcionalidade do safe mode? ou isso está procurando uma demanda maior agora por conta dos ataques? Não, gerou uma demanda maior, tem bastante cliente usando essa funcionalidade e, de novo, como tudo que faz a Pure é parte do custo normal de manutenção do equipamento, a gente não cobra a mais por isso, é simplesmente os clientes, a gente recomenda para os clientes sempre terem como parte do plano de recuperação de desastres, essa opção ativada para os sistemas que eles acharem que são fundamentais. Você não precisa fazer isso para todos, embora tenha muita empresa que faça e é completamente grátis, é parte do custo da manutenção, não é cobrado a parte. Já que nós estamos falando de custos, queria conversar com você para encerrar a nossa entrevista sobre o ano da Pure Storage no Brasil e na América Latina. A gente sabe que o Brasil enfrenta uma questão grave que é a alta do dólar, até que ponto isso impacta você, tem uma estabilidade econômica, mas o dólar alto é uma questão séria e vários países da América Latina onde os negócios estavam caminhando passaram por instabilidades graves como, por exemplo, a própria Colômbia. Então, queria que você fizesse um balanço do que está o ano de 2021 para vocês e se é um ano, quer dizer, independente da pandemia, também tem seu impacto, mas como é que você avalia o ano de 2021 no Brasil e na América Latina? É uma pergunta interessante porque ela meio que acompanha esse ritmo infeliz da pandemia, quer dizer, a gente vê, percebe e lamenta tanta desgraça que tem acontecido e na América Latina isso impactou o negócio muito, não só nosso, de todas as empresas de informática, algumas para bem, outras para mal, outras igual, o mercado em geral e as pessoas, quer dizer, todo mundo sabe a realidade da situação, mas a gente viu na América Latina, por exemplo, os países como a Argentina, Chile, Colômbia, ser afetado primeiro, primeiro porque eles eram países de um tamanho menor do que Brasil e México, então as medidas de uma certa forma foram mais rápidas, então fecharam fronteira, começaram atividades, começaram a importar vacina, já começou aquele frenesi todo e isso meio que paralisaram os negócios, foi a primeira leva, a segunda leva foi o Brasil, o Brasil começou, acordou, começou essa história toda de onde vem a vacina, quem produz, onde, e México foi por último, talvez pela proximidade com os Estados Unidos, é um fenômeno que a gente não consegue muito explicar, mas México meio que veio na terceira onda na América Latina e a recuperação foi mais ou menos na mesma na mesma ordem, primeiro MCO, que a gente chama todos os países menos Brasil e México, depois Brasil e depois México, então se a gente pega crescimentos agora, a Piura acaba de anunciar os resultados do segundo trimestre, e foi um trimestre espetacular no mundo inteiro, quase 500 milhões de dólares, anunciou também que a nossa projeção é terminar o ano com 2 bilhões, que vai ser um resultado espetacular, e o crescimento foi quase 40%, então eu posso te dizer que na América Latina a gente meio que está nessa mesma proporção de crescimento em relação ao ano passado, mas como eu te expliquei, tem lugares em que o crescimento foi explosivo, porque no ano passado também sofreram mais, e outros um pouco menos, então em média a gente está igual que o corporativo, e eu diria que o Brasil está numa situação bem interessante agora, a gente está vendo muita atividade e o crescimento foi acima desse número, então... Quer dizer, você diria o seguinte, que as empresas brasileiras não pararam de investir no parque de TI, mesmo com a elevação do dólar? O dólar, para nós, não teve muito impacto, sinceramente, porque primeiro a gente trabalha com uma estrutura de 100% canal, a gente não tem venda direta, e quase sempre quando a gente tem os distribuidores como primeira etapa nesse processo, e em seguida revendas, parceiros, para chegar nos clientes, os distribuidores por contrato com a gente, eles têm mecanismos de proteção, então a gente acaba tendo uma discussão com os distribuidores, mas para o usuário final é quase sempre transparente, então a gente não viu muita paralisação dos negócios em função do dólar, e a gente sabe, a gente já viu esse filme quantas vezes no Brasil, um dia está alto, outro dia está baixo, quando você acha que vai subir acaba baixando, você acha que vai descer sobe, então o Brasil é sempre emocionante, a gente está sempre tendo que ter, além da ciência, uma bola de cristal para tentar adivinhar as coisas, mas a gente não foi afetado por outra coisa que afetou muito a nossa concorrência, que é essa falta de disponibilidade de chips, a Piora, eu estava explicando até por uma outra pessoa ontem, ela faz, ela compra os equipamentos, como a nossa base é software, a gente consegue diversificar o que a gente usa por trás, então pode comprar do fornecedor A, B, C ou B, e quase sempre a gente compra de muita gente e tem estoques, então quando a gente fabrica os equipamentos é usando o estoque de três, quatro meses atrás, então já meio que antecipando isso, eles compraram mais da marca A ou da marca B e a gente está conseguindo entregar os equipamentos na mesma velocidade de sempre, no Brasil, por exemplo, um equipamento nosso chega em 30 dias, depois do pedido do cliente, isso tem empresa nacional produzindo no Brasil que não consegue entregar em 30 dias. Então, quer dizer, vocês conseguiram fazer isso, exatamente, como vocês são software, o hardware é só a carcaça, não estou chamando assim de maneira de falar, mas é isso. É uma carcaça super sofisticada, mas ela só está envolvendo aquela camada brilhante de software embaixo. Mas, de novo, vou perguntar para você, você acha que o mercado, os projetos de TI vão continuar acontecendo, estão acontecendo num ritmo mais rápido? porque havia uma estratégia que o mercado precisava renovar o seu parque. A gente tem essa questão dos data centers terceirizados, dos data centers próprios. Como é que vocês estão vendo essa demanda? Para nós, o mercado está espetacular, especialmente no Brasil. É o que eu te comentei. Nesse segundo trimestre, enquanto a companhia cresceu 40%, a gente cresceu mais do que isso no Brasil. Em alguns lugares, a gente cresceu um pouco menos e, na média, a gente ficou mais ou menos igual. Mas, especialmente no Brasil, a gente está vendo muito projeto sendo executado. Eu acho que aquele momento de precaução relacionado à pandemia já passou. E você teve outras coisas influenciando. Quer dizer, com a pandemia, todo mundo teve que mudar um pouco a estratégia, teve que investir em ferramentas de trabalho remoto. os ambientes virtualizados, desktop remoto, tudo isso subiu vertiginosamente. Aí você teve o problema da segurança relacionado aos ataques. Então, teve vários nichos de investimento e, para nós, de modo geral, sendo fornecedor de storage, não importa muito por onde você entra. Quer dizer, dados continuam crescendo. você continua. Qualquer serviço adicional que você implementa significa mais dados e tem que armazenar mais dados. E você tem a disponibilidade hoje dos hiperscalers, das grandes nuvens e você já tem os clientes com aquela necessidade de integrar os ambientes. E a piora é muito boa nisso. A gente faz o mesmo sã operacional que a gente tem num equipamento dentro do cliente, é o sã operacional se ele tiver uma instância, por exemplo, na Amazon, na AWS. Então, o manejo, o fluxo de informação de um lado para o outro é completamente transparente, porque é tudo baseado em software como serviço. De novo, aproveitando, só deixa para a gente encerrar, você falou que você consegue entregar o equipamento em 30 dias e que a empresa que fabrica aqui no Brasil não está conseguindo ter esse prazo. Isso significa o seguinte, panos de fabricação local não existem. Quer dizer, trazer algo para cá, isso não existe agora? Isso é uma constante para a gente, a gente está sempre avaliando, se a gente chegar a uma conclusão que vale a pena fazer isso, a gente vai fazer. O que tem diferenciado o nosso equipamento é que, de novo, ele é baseado em software. Então, o nosso equipamento ele muda muito atrás do cliente e a gente tem esse programa que a gente chama de Evergreen que é a cada três anos ou o período de manutenção do cliente entregar para ele controladora nova ou o que tiver de mais moderno na época só pelo preço da manutenção que ele está pagando. é um plano que a gente tem um programa chamado Free Every Three que é a cada três anos ele pode renovar a controladora ele pode rejuvenescer o equipamento sem custo é parte é parte do custo de manutenção. Então, essa dinâmica faz com que o nosso equipamento ele seja modernizado com uma velocidade muito impressionante. então se a gente faz monta toda uma estrutura para fabricar a máquina A, B ou C isso vai estar obsoleto em um ano. Entendeu? Então a gente simplesmente resolveu investir do outro lado que é com os distribuidores ter uma máquina de distribuição bem azeitada e com os custos sob controle para poder oferecer para o cliente uma tecnologia por um preço razoável. hoje em dia não é segredo os equipamentos de storage baseados em flash que há 10 anos atrás eram muito mais caros agora é igual ou mais barato do que um equipamento híbrido ou 100% disco então não tem mais ninguém nenhuma empresa está comprando disco ou híbrido está todo mundo indo direto para o flash. Obrigada pela entrevista obrigada pela oportunidade. Não, ao contrário muito obrigado pelo convite sempre um prazer falar com você a gente